Boa tarde, Cris. Boa tarde a você que nos acompanha pelo UESB Notícias. Desde a última terça-feira, os serviços referentes a bilhetes eletrônicos estão suspensos aqui na Atuve, em Vitória da Conquista. E para mais informações, eu converso agora com Zari Moreira, ele é gerente administrativo. Boa tarde, Zari. Quais foram as medidas que causaram a suspensão desses serviços? Nós tivemos um problema técnico no sistema. Estamos fazendo as avaliações e as manutenções necessárias desde terça-feira para proporcionar uma solução. Nesse momento, nós estamos finalizando essa manutenção através de uma empresa chamada Prodata, a qual ela faz a manutenção desse sistema para nós, para que todo o serviço seja restabelecido o mais rápido possível. Estamos na expectativa do retorno de todas as atividades relacionadas ao bilhete eletrônico. Hoje ainda, ou no máximo, amanhã pela manhã. E quanto às pessoas que estavam fazendo a troca dos cartões, quem ainda não realizou essa troca, quais as medidas que a Atuve recomenda? Exatamente. A troca teve um agendamento até o dia 16 de janeiro. Prorrogamos para o dia 8 de fevereiro de 2019 para que haja uma flexibilidade melhor em virtude ou em razão dessa situação de paralisação do sistema por parte dessa manutenção. Com isso, nós pretendemos atender de forma tranquila todos os usuários relacionados à troca do bilhete eletrônico municipal de isenção da passagem. Para isso, é necessário trazer só o cartão, identidade e CPF, e nós fazemos a troca e a entrega na hora, sem custo nenhum, até o dia 8 de fevereiro. Mesmo com a suspensão dos serviços, a Atuve, ela se encontra aberta aqui no centro e também na sede do Glauber Rocha, correto? Correto. A Atuve, ela funciona aqui no centro, no Glauber Rocha, de 8 às 18, sem parar. Na UESB, nós funcionamos também de 9 até às 18 horas. E com os nossos postos de vendas, são seis postos de vendas em locais estratégicos da cidade. Zari, muito obrigada pelas informações. Vamos aguardar o retorno das atividades pela Atuve. Voltamos ao estúdio. Cris, é com você.